O Google Maps já está em português, um ano depois da chegada da empresa a Portugal. O gigante da busca da internet quer colocar informação de todas as empresas nacionais ao alcance de todos, em qualquer lugar, mesmo sem um computador. Orientação na cidade. Se chegamos a Lisboa e não conhecemos a zona, podemos sempre apanhar um táxi ou ter um carro à nossa espera, se tivermos dinheiro para isso. Mas se preferirmos a versão mais ecológica e usar os transportes públicos, quem nos dá a informação? Bom, podemos sempre usar os mapas, que normalmente só tem ou os autocarros ou o metropolitano, ou perguntar àquele senhor que será com certeza muito simpático. Mas agora há uma alternativa. O Google Maps permite procurar informação de transportes públicos em Lisboa, com um simples telemóvel, desde que tenha ligação à internet. Mesmo dentro de um autocarro, pode funcionar. Pede-se um ponto de partida e um ponto de chegada e recebemos as várias alternativas, com meios de transporte, frequência e preço da viagem. Tempos estimados, claro. A partir de agora, o Google Maps está em português. É mais fácil ver no computador, mas o efeito é o mesmo. Além da localização, dá a hipótese de escolher o carro, trajeto a pé ou transporte público. Cada um pode fazer os seus mapas, a indicar o local de um encontro, por exemplo, e se desejar, partilhá-lo com os amigos. Nós começámos com meia dúzia de parceiros. A forma de o produto melhorar é haver mais parceiros a aderir a este projeto. Qualquer parceiro que tenha conteúdos nacionais e que queira o incluir no Google Maps, tem essa possibilidade. E quando não sabemos onde queremos ir? Com alguns parceiros nacionais, o Google já introduziu muitas empresas, hotéis, restaurantes. O que não está lá pode introduzir gratuitamente, com muita informação. Localização, horários, descrição da empresa, informação que fica disponível para todos os potenciais clientes que podem ainda deixar, por exemplo, comentários ao serviço de um restaurante. Temos alguns produtos, como os produtos de publicidade, que estão neste momento, estão praticamente só no motor de pesquisa, que fazem com que as pessoas ou qualquer empresa possa fazer publicidade no motor de pesquisa para estar disponível e visível para todo o mundo. É aí que o Google vai depois buscar o dinheiro, no fundo financia esta panóplia de produtos que temos vindo a lançar. Os trajetos em autocarro ou metropolitano só podem ser vistos em Lisboa, por enquanto, mas qualquer empresa nacional pode reservar o seu lugar no mapa e ter, assim, mais uma forma de divulgar a sua presença ao mundo, também em português. Os mapas podem ser utilizados nas páginas da internet da empresa que os cria. Há negócios que vêm ter com as pessoas, mas na maior parte dos casos é necessário que os clientes vão ter com os negócios e é difícil definir a importância que a geolocalização poderá ter para as empresas a partir de agora. Portugal é a segunda capital europeia a ter este nível de detalhe no Google Maps. Fernando Silva, Lourenço Medeiros, SIC.